Bom dia, galera do nono ano, isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre cidadania moral e ética? Quinta-feira, né? Quinta-feira é o dia do nosso encontro aqui pra gente falar um pouquinho sobre cidadania, moral, ética, sobre tudo aquilo que a gente tem vivido aí no nosso dia a dia, tudo aquilo que tem feito a gente questionar, né? Pensar a respeito e a filosofia. Hoje o nosso tema é filosofia da existência e é um tema muito bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, pegue o seu material, pegue o seu livro aí e vamos abrir no capítulo 2. Isso mesmo, nossa terceira aula, nosso terceiro encontro. E você que ainda não enviou as suas atividades, não perca tempo, tá? Envie porque essa nota, ela vai ser referente ao primeiro e ao segundo bimestre. Então, é melhor você não brincar não, viu? Tá bom? Vamos lá, gente? Filosofia da existência. Então, vamos dialogar? Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que que vem a ser a filosofia da existência? Observe as imagens abaixo e converse com o seu professor sobre a relação entre as fotos e o tema da unidade. Aí, aqui a gente vê uma pessoa que tá trabalhando, esse homem engravatado, né? E tá cansado, exausto. E aí, a gente vê aqui também uma pessoa, uma socorrista, né? Prestando socorro aí pra um acidentado, uma pessoa que tá passando mal. Depois, a gente vê um bebê, né? Numa situação meio complicada aí, né? A gente parece que ele tá aí numa UTI, né? E aqui a gente vê uma garotinha feliz. Vamos ver, então, o que que isso tem a ver com o que a gente tá estudando? Bora lá, então? Vamos ler comigo? Amigo, a palavra crise tem hoje vários sentidos. Entre eles, o de alteração busca, peraí, alteração brusca no curso de uma pessoa saudável ou doente. Por exemplo, crise de asma, crise psicótica, o de ruptura de um equilíbrio, crise nervosa, o de um estado de dúvidas e incerteza, crise moral e de tensão e conflito, crise política. O de complicação, crise diplomática. O de agravamento de uma situação, crise internacional. O de situação decisiva, crise dramática. E o de perturbação da ordem, crise social. A palavra, nos seus vários usos, guarda ainda que de maneira suave, uma ambivalência que na sua origem é bem mais forte. O termo é originado do verbo grego kri, kri, no, que tem o sentido de separar, tirar, distinguir, arbitrar, escolher, decidir, julgar, apreciar, contestar, explicar e interpretar. Assim, crises, enquanto o ato de separar, distinguir, escolher e interpretar, é inerente a toda atividade racional e caracteriza a ação própria da razão na sua capacidade crítica. Assim, em todo pensamento, cada formulação racional inaugura uma atividade crítica que estabelece, ela mesma, uma crise. Pensar é separar, julgar e interpretar. Em sua origem, a palavra traz a ambivalência daquela situação limite de julgamento em que representa uma oportunidade, mas também um certo risco, pois na atividade humana não encontramos certezas absolutas em nosso julgamento. Antes de ser uma atividade do pensamento, a crise, enquanto separação, delimitação, encontra-se, ela mesma, nas coisas. O mundo, este mundo que experimentamos e no qual vivemos, é composto de múltiplas realidades que estão separadas umas das outras, ao mesmo tempo que compartilham de um único espaço e tempo. A unidade de uma coisa, a sua singularidade, faz com que cada realidade, limitada por seu próprio ser, esteja separada de tudo que não é ela mesma. Aí, aqui a gente tem uma foto, no mesmo período do espaço e tempo, podemos viver diversas realidades separadas. Aí, aqui a gente tem várias pessoas, na verdade, são duas pessoas, vivendo momentos diferentes e crises diferentes. O que é crise, na verdade? A gente viu que aqui, a crise, ela vem de uma palavra do grego, que é krismo. E esse krismo, assim, ou crises, crises, essa palavra, ela traz o conceito de decidir, julgar, separar, contestar, explicar, interpretar e etc. Mas, gente, trocando em miúdos, a crise, ela pode ser de diversas formas. Ela pode ser uma crise política, ela pode ser uma crise social, ela pode ser uma crise nervosa, ela pode ser uma crise dramática. Ela pode ser, acontecer em vários aspectos da nossa vida, né? Ela pode nos afetar, né? Em vários aspectos da nossa vida. Eu tô com uma crise existencial. Você já escutou isso? O que é uma crise existencial? Ah, eu não sei muito bem por que eu estou aqui, né? Qual que, por que, o que eu tenho que fazer, né? Qual que é o sentido da vida? Crise existencial. Eu tô com uma crise econômica. Eu tô sem dinheiro pra fazer as coisas que eu preciso fazer. Crise econômica. Eu tô com uma crise social, né? Eu tô com vergonha de alguma coisa que eu fiz, né? Tô com uma crise social. Eu tô com uma crise política. Eu tô com uma crise. Ela te afeta? Gente, a crise, eu vou te falar uma coisa. A crise, ela é neutra, né? E ela vai afetar as pessoas de acordo com aquele momento que ela tá vivendo. É claro que a minha crise existencial, ela é particular minha. Ela não é sua. Ela é minha. Por quê? Eu estou vivendo essa crise. Então, a crise, a gente pode falar que uma crise, ela pode ser individual, ou existe uma crise coletiva? Quando a gente fala de uma crise política, ela é uma crise coletiva? Nós estamos vivendo um momento de crise na saúde. Nós estamos vivendo uma pandemia. Mas será que essa crise tá acontecendo pra todo mundo? Será que todo mundo tá sentindo essa crise de forma igualitária? Olha, a Covid-19, ela tá afetando você da mesma forma que tá afetando as outras pessoas? Você já pensou sobre isso? Então, a crise, na verdade, né? Ela é neutra. Ela afeta as pessoas de uma forma diferente. De acordo se você está inserido naquele contexto ou não, né? Então, ela vai realmente afetar você, né? De acordo com aquilo que você tem abertura pra ser afetado. Entende? Então, é isso que a gente tem igual. A questão da pandemia, ela afeta muito mais as pessoas que estão numa desigualdade social, estão vivendo em miséria, do que as pessoas que estão numa condição financeira mais favorável que pode se proteger. Que não precisa estar exposto, que não precisa pegar um ônibus. Uma pessoa que tá ali pegando ônibus todos os dias, ela está mais exposta ao coronavírus? Ou não? Ou a pessoa que tá dentro do carro, né? Ali fechadinha, com ar-condicionado, com uma máscara, ela tá mais protegida? Quem é que tá mais exposta a essa crise? Entendeu? Então, isso vai depender, a crise ela vai afetar de acordo com a sua realidade. De acordo com aquilo que você vive, de acordo com aquilo que você faz, né? De acordo com a sua realidade de vida. Entende? Então, hoje a gente tá falando da filosofia da existência. Então, vamos agora pra segunda página, que nós temos aí, esse bebê aí, o nascimento, né? Pensemos no nosso nascimento. Não é, ele mesmo, uma crise, um separar-se? Em outras palavras, o vir a ser que observamos empiricamente é uma crise da qual temos ampla consciência. A gênese de cada coisa é o processo de crise no qual cada coisa, ao adquirir a sua identidade, separa-se das demais, se tornando singular. Todas as coisas estão imersas numa crise profunda. A crise é o impulso constitutivo da existência humana e da reflexão filosófica. É impensável o surgimento da filosofia sem a crise da religiosidade grega. É impensável a democracia e a tragédia sem a crise da filosofia pré-socrática. É impensável Sócrates, Platão e mesmo Aristóteles sem os sofistas para desafiá-los. Pode parecer desolador que estejamos aqui afirmando que as coisas são como são e o que pode fazer é responder a esse apelo da crise que nos interpreta o tempo todo. Porém, as coisas não são tão ruins assim. A vida do filósofo não é feita só de sofrimento, angústias e tomadas de consciência de seus limites. O filósofo experimenta o prazer dentro do possível, sempre dentro do possível, o prazer da investigação intelectual, o gozo de compreender alguma coisa. A filosofia não é para os sábios nem para os ignorantes. Se nós filosofamos é porque pouco a pouco nós descobrimos homens solitários, desprovidos de certezas, carentes mas desejosos, de consolação do saber. O filósofo, tal qual o amor, Eros, é um intermediário, encontra-se entre o sábio e o ignorante. Sabe algo, ainda que seja só de sua própria ignorância, mas deseja sabedoria, por isso filosofa. O filósofo é carência, desejo de sabedoria, mas também sentimentos amigáveis com relação ao saber. A filosofia é a expressão mais nobre desse amor. Gente! Que texto lindo! E que texto profundo! Meu Deus! Vocês prestaram atenção? Se você vive, você já nasce dentro de uma crise. O próprio desprender-se da mãe e de sentir-se só, aquele ato já é uma crise. E a gente vive nessa crise constante, que isso faz parte, está ligado à nossa evolução. Os nossos melhoramentos que a gente tem que ter ao longo da nossa vida. E cada coisa que nos acontece, e a cada desafio, e a cada crise, faz com que a gente evolui, que a gente possa ter uma amplitude maior de enxergar a vida, de enxergar as coisas, de compreender as coisas. E filosofar, e o filósofo, ele está nessa busca constante. E quem é o filósofo? O filósofo sou eu, é você. O filósofo não precisa necessariamente ser um sábio. O filósofo, ele tem que somente saber questionar. Questionar tudo, o tempo todo. Avaliar, examinar, enxergar, evoluir. Essa é a função do filósofo. Então, seja você um filósofo também. Comece a enxergar o mundo sobre outras perspectivas. Com outros olhos. Não vamos enxergar as coisas como coisas ruins, como coisas negativas. Porque tudo vem para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Como pessoa, como profissionais, como seres humanos. Os desafios nos propõem sermos cada vez melhores. Cada vez maiores. Então, é isso que a gente busca. E quando eu falo ser melhor, não é ser melhor que o outro. Não é isso. É você ser melhor que você mesmo. Hoje, eu sou melhor do que eu fui ontem. Porque eu tenho esse desafio. Hoje, eu aprendi coisas na minha aula de cidadania, moral e ética que eu não consegui enxergar antes. Depois dessa aula, eu começo a enxergar muitas coisas de forma diferente. E isso não pode parar. Isso não pode parar. Porque essa busca tem que ser constante. É nessa condição de desafio que promove o nosso crescimento e a nossa evolução. E é isso que a gente tem que buscar. E a filosofia, ela traz isso. O questionamento. O entender. A amplitude de poder enxergar as coisas sobre outro ângulo. Não ter aquela visão limitada de tudo. E aceitar tudo. Como é assim, pronto. Entendeu? E também não ficar nessa zona de conforto. E sem... Ah, tá bom do jeito que tá. E tá tudo bem. E eu não preciso ter que... O crescimento não tá aí. O crescimento, ela acontece justamente nessas crises. Nesses desafios que nós vivemos. E é necessário. A crise, ela é necessária. Ela é necessária pra que a gente possa crescer. E a gente vive isso desde o nosso nascimento. E cada etapa da nossa vida é um desafio. Quando a gente começa a andar, tem os primeiros tombos. E são aqueles primeiros tombos que vão nos encorajando a cair de novo. A levantar, e a cair, e a andar, e a falar, e a comer, e a aprender a ler. E daí vai. E isso não para, gente. Isso começa lá quando a gente é separado da nossa mãe. Cortar daquele cortão umbilical. E ali começa. E ali começa a sua crise. E ela nunca para. E ela nunca vai parar. E graças a Deus por isso. E graças a Deus. Porque isso vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor a cada dia. E não adianta você querer ficar aí na maré mansa. Na sua zona de conforto. E levar de qualquer jeito. Porque uma hora a vida cobra. Cobra. Isso aqui que você não está fazendo agora. Essas aulas que você está deixando de assistir. Essas aulas que você está passando pra frente. Isso vai ser cobrado. Vai. Em algum momento isso vai ser cobrado de você. Então adianta fazer isso? Não adianta. As crises elas são propostas pra que a gente possa enfrentá-las. E se você quiser fazer de conta que nada disso está acontecendo. Isso só vai criando um movimento de repetição na sua vida. E a gente repete de ano na escola. E a gente repete na vida também. E aquilo que você fugiu. Aquilo ali vai voltar até você enfrentar. E ele vai voltando e vai voltando e vai repetindo. Até você conseguir passar por aquele desafio. Sabe quando você está jogando videogame? Você está ali. Você tem que passar por aquele desafio. Para chegar no próximo. É isso. E viver é isso. É um constante desafio. E a gente já está filosofando aqui. Já tem muito tempo. E nossos minutos estão passando. Então vamos lá. Exercício. A gente finalizou o texto. Muito profundo esse texto. E vamos aí para a nossa página 29. E você vai falar. A gente vai responder essas questões de ética. A palavra crise. Ela possui vários sentidos. Pense e busque. Definir os sentidos para situações abaixo. Crise doença. Crise familiar. Crise financeira. Crise religiosa. Crise afetiva. Então você vai buscar definir os sentidos para a situação embaixo. Crise doença. O que isso significa para você? Qual é a sua compreensão sobre isso? Crise familiar. Crise familiar. Divórcio. É uma palavra que define uma crise familiar? Pode ser. Crise financeira. Dívidas. Crise religiosa. Deixa eu ver o que crise religiosa pode ser. Crise religiosa. A gente pode falar que quando você está em crise religiosa, que você perde a fé, a esperança. Então é desânimo. Pode ser crise afetiva. Crise afetiva está ligada a uma relação afetiva. Então pode ser desamor. Pode ser exclusão. É isso. Vamos lá então? Você vai escrever uma palavra que te defina. Não. Que defina cada crise. Tá? O significado disso para você. A sua compreensão sobre isso. Número dois. O que significa dizer que a crise, enquanto o ato de separar, distinguir, escolher, interpretar, é inerente a toda atividade racional. E caracteriza a ação própria da razão. Na sua capacidade crítica. Significa, gente, que a crise é uma ação que conduz, né, as escolhas. E como tal, cada escolha, ela permite deixar outras possibilidades. Não é isso? Por isso, através de uma crise racional, a todo instante o homem é convidado a escolher. E de tal modo, torna-se uma atividade indispensável. Isso é inerente. É isso que você vai responder. Que a vida, gente, ela é uma crise constante. E a vida, a todo momento, você vai ter que fazer escolhas. E a consequência dessas escolhas, né, sempre vão ser, né, vão vir, vão chegar. Então, e essas escolhas, né, o que você escolhe? Olha, eu vou escolher, igual quando eu falo, né, quando você tenta aí cabular as aulas, né, passar as aulas pra frente, não assistir, fazer só as atividades. É uma escolha. É uma escolha. Mas depois, essa escolha, essa sua escolha, vão ter consequências positivas ou negativas. Se você escolheu assistir, participar, entender, compreender os conteúdos, qual que é a consequência disso tudo? Você vai ficar mais sábio, né? Você vai ter uma visão mais ampla das coisas. Isso é a consequência da sua escolha. Quando você cabula a aula, ah, vou assistir isso, não, vou fazer o exercício, dar a mesma, entregue, pontua e pronto. Qual que vai ser a consequência? Uma hora, você vai ter que saber esses conteúdos. Vai ser lá no Enem, pra você entrar numa faculdade. E aí, você não vai ter compreendido esses conteúdos e você vai ter que estudá-los novamente. É a repetição. Repetição. Isso não acontece só na vida escolar, não, tá? Isso acontece em tudo. Em tudo. Então, que você pense sobre as suas escolhas, reflita sobre elas e a vida é uma escolha constante, né? E você vai ter que sempre, né, depois, ter que suportar o resultado dessas escolhas. Três. Pense e responda. Por que a crise é algo construtivo da existência humana e da reflexão filosófica? Por que a crise é algo construtivo da existência humana e da reflexão filosófica? Por quê? Porque a crise, ela te tira da zona de conforto e ela faz você questionar, Ela te desafia e ela promove o crescimento, de alguma forma. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar. Vamos para o exercício número 4 aí, da página 30. As crises são facilmente resolvidas? Como você costuma lidar com elas? Não, né? Já é crise, porque é difícil. Se fosse fácil, não chamaria crise. Então, as crises, elas não são facilmente resolvidas. Mas como que a gente tem que lidar com elas? A gente tem que começar a enxergar as crises de forma positiva, né? Primeiro, para ficar mais fácil. Todo desafio promove o seu crescimento. Então, você tem que ser grato a todos os desafios que são propostos aí a você, pelo universo, pela vida, pelas circunstâncias. Então, a primeira forma de você lidar com essas crises, é primeiro enxergá-las, né, de forma positiva e não negativa. E depois, você tem que adaptar, fazer as modificações, fazer o que tiver que ser feito, né, para resolvê-las. Como você se sente após a vivência de alguma crise? Como você se sente? É após, tá? Não é durante. Durante, a gente sente desespero, a gente sente insegurança, a gente sente medo, né, de será que eu vou conseguir? Será que eu... não é isso? Depois que passa, o seu sentimento é de quê? Superação, né? Olha, consegui passar. Consegui, tô bem, né, aprendi e pronto. Não é isso? Então tá. Agora eu vou falar um pouco sobre existencialismo. O homem está condenado a ser livre. Nossa, isso é tão sério, gente. É tão sério. E... vamos lá. Tem muita gente que pede, ah, eu queria tanto ser livre, ser livre, ser livre, gente. É poder fazer escolhas. E fazer escolhas é uma coisa muito séria. Porque as suas escolhas têm consequências. Então, será que ser livre é bom? Não sei se é tão bom, né? Porque se você vai ter que escolher, escolher é uma coisa muito complicada, né? Escolher é uma coisa muito difícil. E, então, vamos lá. Apesar da sua fama de pessimista, o existencialismo, na verdade, é apenas uma filosofia que não faz concessões. Coloca sobre o homem toda a responsabilidade por suas ações. O escritor, filósofo e dramaturgo francês, Jean-Paul Sartre, maior exponente da filosofia existencialista, parte do seguinte princípio. A existência precede a essência. A existência precede a essência. Com isso, quer dizer que o homem primeiro existe no mundo e depois realiza-se, defina-se, por meio de suas ações e pelo que faz com a sua vida. Somos responsáveis pela nossa existência. Eu não escolhi, eu não escolho nascer no Brasil ou nos Estados Unidos, pobre ou rico, branco ou preto, saudável ou doente, sou jogado no mundo. Existo. Então, a existência precede a essência. Então, peraí. Mas, o que eu faço da minha vida? O significado que eu dou para a minha existência é parte da liberdade da qual não posso me furtar. Posso ser criador, escritor, poeta, músico. No entanto, se sou bancário, essa é a minha escolha. É a parte do projeto que eliminou todas as outras possibilidades, escritor, poeta, músico, e que concretizou uma única. Bancário. E ser bancário foi uma escolha sua. Você tinha um leque de opções. Você escolheu essa. E você vai viver a vida sendo bancário porque essa foi sua escolha. Por isso que eu falo, gente, escolher. Muita gente fica assim, ah, eu quero crescer logo para eu escolher minha vida, escolher as minhas coisas. Escolher é uma tarefa muito complicada. É muito difícil. Porque olha como é que é. Eu acho que você entendeu bem o que trouxe esse texto aí. Então vamos aí para o próximo. E além disso, tenho total responsabilidade por aquilo que sou. Para o existencialista, não há desculpa. Não há Deus ou natureza a quem culpar pelo nosso fracasso. A liberdade é incondicional. E isso é que Sartre quer dizer quando afirma que estamos condenados a sermos livres. Condenado porque não se criou a si próprio. E no entanto, livre. Porque uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Complicado, né? É sério isso? Acho que você tem que pensar bem aí quando você fala que quer ser livre, hein? Se o homem primeiro existe e depois se faz por suas ações, Ele é um projeto. É aquele que se lança no futuro, mas as suas possibilidades de realização. Isto é, o homem responsável por suas ações. O que você acha disso? Justifique. Aí você vai escrever o que você acha disso. Porque a gente já falou muito sobre isso aqui. E eu quero que você escreva aí, tá? Agora vamos ler o próximo texto? Gente, mas isso tá bom, hein? Tá gostando? Deixa eu ver se isso... Como é que é que tá indo? Nossa, eu tô amando essa matéria do existencialismo. Isso fala muito comigo. Não sei se com você, mas isso fala muito comigo. E isso é muito bom, né? Angústia e filosofia da existência. Em linhas gerais, podemos dizer que Kinker, Kinker Garden, não sei pronunciar a palavra numa correta, considera a angústia como uma consequência da liberdade. No entanto, a angústia também pode ser encontrada... Gente, desculpa, porque eu já tô com muito tempo gravando aula aqui. Hoje já gravei aula de todo mundo. Vocês aqui estão quase na última, ainda falta mais uma. Então vamos lá. Peraí, me perdi. No entanto, a angústia também pode ser encontrada na inocência e na incerteza. Isso fica mais claro quando observamos a análise do filósofo sobre o conto que relata a queda de Adão. Como podemos constatar no livro Gênesis, Deus proíbe Adão de comer o fruto da macieira. Porém, Adão não conhece o mal, pois o mal só pode ser conhecido depois que experimentamos. Dessa forma, o personagem de Gênesis não compreende as palavras do ser absoluto. E comprovamos que Adão, quando, quanto, ao que pode, não tem ideia alguma. De outro modo, estaríamos, o que acontece habitualmente, a pressupor já a consequência. Isto é, a diferença entre o bem e o mal. Adão não sabe que comer a maçã é desrespeitar Deus, tanto que seu estado é de ignorância. Qualquer palavra que o ser supremo disser será ininteligível para Adão. Assim, Adão não sabe que comer maçã é um ato proibido. Mas que isso? Adão não sabe o que é pecar. Não devemos esquecer que a personagem está no estado de inocência, visto que desconhece o significado da palavra pecado. Para que o indivíduo se torne culpado, ele deve primeiramente perder sua inocência. O filósofo demonstra essa relação quando diz que a inocência está presente sobre a ignorância do indivíduo. E se descobre quando este peca. Quando o indivíduo comete o pecado e se torna, dessa maneira, culpado, então, nesse momento, percebe que antes for inocente e que nada fará com que ele retorne ao estado anterior. Ora, a inocência é a ignorância. Portanto, não se sabe que está naquele estado. Nesse sentido, encontraremos o surgimento do sentimento da angústia. A angústia será a resultante da inocência. Kierkegaard afirma que existe, no sentido de angústia, uma falta de determinação. A relação que ainda não se estabeleceu, ou o espírito que não se determinou. Tudo isso traz consigo a sensação de um vazio. O nada é resultante da falta de algo determinado. A angústia guardará também a ambiguidade, como expressão da ignorância. A angústia surge em Adão no momento exato que Deus faz a proibição. Quando isso acontece, vemos que a personagem fica diante da sua ignorância. Ele não entende o que Deus lhe diz. Adão tem diante de si o possível, fazer o que Deus manda ou não. Mas Adão não sabe o que Deus quer. O personagem é ignorante. Assim, notamos a angústia. A angústia surgir em Adão. Adquirindo um aspecto ambíguo que contém essa relação entre incerteza, liberdade e culpa. Na angústia, encontramos a ambiguidade. Kierkegaard registra da seguinte maneira. A angústia é a antipatia simpatizante e uma simpatia antipatizante. Isso porque na angústia o indivíduo não perdeu sua inocência. Todavia, também não é completamente inocente. Quando Deus proíbe Adão de comer o fruto, ele fica nessa situação totalmente incômoda. Pode fazer algo, mas não cabe. O que isso significa? Nesse aspecto, a inocência parece como uma coisa que foi perdida. Visto que a liberdade mostra ao indivíduo que ele pode fazer algo. E que esse poder já é o conhecimento. A consciência da liberdade. No entanto, a perda da inocência não se torna completa porque o indivíduo não sabe o que pode fazer. A angústia aparece para Adão quando Deus o proíbe de comer a maçã. A consequência disso é o pecado. Desrespeitar a ordem divina é pecar. A partir desse momento, podemos notar que Adão é livre para o pecado. O pecado pode se estabelecer, tornar-se concreto. No entanto, a responsabilidade é do indivíduo. Ou seja, a transformação da possibilidade para a realidade do pecado é realizada pelo indivíduo. Quando o homem toma consciência desse fato, então ele sentirá angústia. Esse sentimento se mostra intrinsecamente ligado à possibilidade. Como vimos, somente quando Adão está diante do possível, ele sentirá angústia. Essa probabilidade surge depois da proibição divina. Existe aqui a liberdade, escolher entre comer a maçã ou não. A angústia religiosa é a angústia do indivíduo que tem consciência da possibilidade de pecar. O pecado depende do indivíduo. E o gênio religioso tem a consciência desse fato. O gênio está diante de si, solitário, pois sabe que pecar é uma ação realizada por ele mesmo. E, dessa forma, sente-se angustiado. Nesse sentido, envolve-se para o interior de si mesmo. O gênio religioso descobre a liberdade. Ele sabe que pode desrespeitar os mandamentos de Deus. Portanto, teme a culpa e a si mesmo. Ele sabe que é livre, sabe que o destino não é importante e que só aquele livre-arbítrio pode o salvar ou o condenar. Assim, encontramos também a interioridade, pois vemos, neste caso, o indivíduo tomando consciência de si e da ineficácia da busca de algo exterior. É exatamente nesse momento que surge a angústia do gênio religioso, visto que o indivíduo está só. Não há onde se apoiar a não ser em si mesmo. Gente, a gente vê muito isso nos conteúdos de ética. Aqui está falando sobre Adão. Que essa liberdade de fazer as suas próprias escolhas, ela está prevista desde lá, da Gênesis, no surgimento do mundo, quando a gente tem a história de Adão e Eva. Adão tem a possibilidade de escolha, de escolher fazer o certo. E aí muitas pessoas alegam, mas ele era inocente. Ele não sabia quais as consequências que traria, mas ele sabia que teria consequências. Ele sabia que fazer aquilo estava errado e que alguma consequência teria. Ele não sabia exatamente quais as consequências, mas ele sabia que estava errado. E é isso, gente. Isso já é interno da gente. A gente não precisa de uma lei que defina aquilo como uma coisa errada. A gente sabe, né, porque a gente nasce para o bem, para o amor, para a união. E tudo aquilo que está contrário a isso está errado, né? Então tudo aquilo que está contrário é o pecado, né? Então a gente nunca erra inocente. Ah, eu fui inocente de fazer isso. Então por isso que a gente tem que avaliar, porque a escolha, né? Essa possibilidade de escolher, ela é muito séria, né? Porque ela te dá condições, ela te dá uma liberdade de poder escolher, mas ao mesmo tempo você tem que saber que todas as suas escolhas geram consequência. Você, olha, olha só aquela história lá. Quando você está escolhendo a sua profissão, né? E você escolheu ser bancário, você tinha um leque de outras opções, né? Que poderia te fazer mais feliz. Mas você escolhe ser bancário por motivos pessoais, ok? Não por motivos da sua satisfação pessoal. Às vezes você escolhe ser bancário por conta de uma remuneração, né? Por conta de um status social, por conta de uma indicação familiar, e daí vai. Os motivos, você sempre vai ter uns motivos, né? Pra poder definir o que você está escolhendo. Mas esses motivos são seus? São reais? São autênticos? Porque se são, você tem que estar disposto a assumir as consequências. Então, olha aqui, você não pode jogar a culpa, olha, eu escolhi ser bancário porque minha mãe insistiu tanto e eu acabei querendo agradá-la. Não, não é culpa dela, a culpa é sua. Porque você tinha o direito de escolha e você escolheu uma opção que não te agradava. E essa escolha gerou consequências. Você vai ficar confinado numa profissão que te causa um sofrimento diário. E esse é o seu castigo. Mas eu não sabia que ser bancário era tão ruim. É, mas foi a sua escolha. E a sua escolha tem consequências. Entende? Então, é exatamente isso. Então, vamos lá. O que você entendeu por angústia? Angústia de decidir, né, gente? Angústia do ladrão em comer ou não comer. Angústia é o incômodo, né? Que a gente sente. É o incômodo de... Será que eu devo? Será que eu não devo? Será que eu faço? Será que eu não faço, né? E ele... Adão sabia que ele não podia comer a maçã. Já tinha sido falado pra ele. Você não deve comer desse fruto. Mas ele ficou naquela angústia, né? E se eu comer esse fruto e tudo mudar? E se eu comer esse fruto e se eu virar Deus? Por que eu não posso comer? E esse questionamento, e essa angústia, é crise. É crise. E a crise vem lá de Adão. Olha só. Essa crise, né? Essa angústia é uma crise. É uma crise de ter que escolher, né? De se sentir na capacidade, na liberdade de poder escolher algo. E essa angústia faz com que Adão faça o que é aquilo, aquilo que não era permitido. E aí ele teve as consequências. Entende? Então eu quero que você responda aí. Responda, né? O que é angústia? É uma resposta pessoal. O que você entende por angústia? Número dois. Pense e evidencie. Aspectos negativos da angústia. O que a angústia causa? Ela causa uma angústia, ela causa uma inquietude, né? Ela causa um descontentamento, muitas vezes. Ela causa uma indecisão, né? Isso tudo angústia causa. Eu fico, eu tô angustiado com alguma coisa. Causa uma preocupação. Uma preocupação. Então é isso. E quais são os aspectos positivos da angústia? O questionar, né? O questionamento, ele vem da angústia. Ele vem da crise. A angústia aqui você pode enxergar até como crise. E quais são os aspectos positivos? O crescimento. O questionamento. É pessoal. Três. Segundo o texto, o que significa dizer que o filósofo considera a angústia como a consequência do possível da liberdade? A angústia, ela existe a partir da necessidade da reflexão, né? A angústia, ela tá baseada nisso. Nessa capacidade que você tem de decidir, de refletir. Diante de quê? De um fato, de uma postura pessoal. Diante de uma decisão que deve ser tomada. Assim sendo, essa necessidade, ela produz essa angústia em função de uma circunstância, de uma escolha. Não é? Então, pressupõe o quê? Uma rejeição, um medo, né? Não se fosse suficiente a necessidade de escolher, também existe, né? As consequências dessa escolha. Porque não limita só em escolher. Quais são as consequências vindas dessa escolha? Aí a gente tem aqui nos nossos dias atuais, a gente tem as consequências morais, as consequências éticas, o julgamento. Tudo isso. Tudo isso. Adão, naquela época, ele teve as consequências, mas hoje as nossas escolhas, elas têm tantas consequências, gente. Porque as pessoas são tão habituadas ao julgamento, né, que as consequências sociais, as consequências políticas, isso tudo, né, faz parte também das consequências da escolha. Entende? Então, é isso que você, né, você vai, você tem liberdade pra fazer tudo que quiser, mas você tem que suportar as consequências das suas escolhas. E é isso, né? E você nunca pode alegar a inocência das suas escolhas. Mas, ah, eu não sabia, né, porque sempre o seu modo, né, de avaliar as coisas é sempre assim. A minha escolha, ela vai prejudicar alguém? Ela vai ofender alguém, né? Ela está contra a lei da natureza, do amor. Então, ela tá errada. O princípio é esse, né? O princípio é sempre esse. Certo? Vamos lá. Ah, quatro. Adão não sabe que comer a maçã é desrespeitar Deus, dado que seu estado é de ignorância. Pode-se dizer que a ignorância isenta o indivíduo humano de culpa? Gente, não, né? A culpa, ela nasce diante da escolha errada a partir da consciência. Tudo bem. No entanto, ignorar a sabedoria, na preferência de continuar na ignorância e continuar errando, né, como forma de emissão, é um ato próprio de culpabilidade. Independente se Adão não sabia das consequências, ele sabia sim que comer a maçã estava errado. Não sabia? Independente do que vem depois, porque aí você vai falar assim, olha, eu não fiz, ou eu fiz porque eu não sabia o que estava por vir aí. Porque se eu soubesse, eu não faria. Então, você não fez uma coisa errada por conta das consequências? Ou você não fez uma coisa errada porque você sabe que você não deveria fazer essa coisa errada? Entendeu? Então, você só faz o certo porque tem consequências? Ok, eu só não mato alguém porque eu vou ser preso. Mas a minha vontade era de matar. E quando alguém vai lá e mata e fala, ok, eu vou arcar com as consequências. Eu sei que matar é errado, eu sei que vou ser preso, mas a minha escolha é essa e eu vou arcar com as consequências de ser preso. Entende? Então, é isso. Cinco. O que você entendeu da afirmação abaixo? A angústia é uma antipatia simpatizante e uma simpatia antipatizante. Meu Deus do céu. O que você entendeu por isso? Eu quero que você defina. Eu quero até ver o que vai aparecer aí. Angústia é uma antipatia, que é uma coisa negativa, simpatizante, que é uma coisa positiva. Então, a angústia é um sentimento ruim, de agonia. Mas, na verdade, aquele sentimento, ele é simpatizante porque ele causa o que em você? O questionamento. Ele causa em você uma possibilidade de escolha. E é uma antipatia simpatizante e uma simpatia antipatizante. Gente, isso aqui é tão profundo, mas é tão profundo, mas eu quero que você escreva aí a sua opinião sobre isso. Para que eu consiga compreender como você está entendendo isso. Para que eu consiga ver o que que isso, como você está enxergando isso tudo. É importante para mim isso. Eu quero entender como você está enxergando tudo isso. 6. No texto, há a seguinte reflexão. A angústia parece paradão quando Deus o proíbe de comer a maçã. Quando Deus fala, isso não pode, ele fica angustiado. Ele começa com aquela coisa, ai meu Deus, meu Deus, e se eu comer, se eu não comer, se eu comer? Não é essa a angústia dele. Então, a angústia, ela começa a partir da proibição. Não foi isso? Então tá, a consequência disso é o pecado. Desrespeitar uma ordem divina é pecar. A partir desse momento, podemos notar que Adão é livre para o pecado. Você concorda com isso? Ele é livre. Isso aqui, não pode fazer, mas se você fizer, você tem o direito de escolher. Mas você escolhe a sua. E tudo na vida, gente. Tudo na vida. Tudo que você passa, tudo que você vive, de bom e de ruim, faz parte das suas escolhas. Ah, mas eu não escolhi isso. Mas, em algum momento, você escolheu. Você só não escolhe nascer. E falam até, eu já ouvi falar que sim, que você escolhe. Até isso, você escolhe. Mas, a partir daí, tudo que te acontece faz parte das suas escolhas. Você concorda ou discorda dessa afirmação e por quê? Do exercício 6. Tá certo? Vamos aí para o exercício 7? Escolhe um colega da sala ou um familiar e faça uma entrevista com ele. Em seguida, reflita sobre as respostas de modo sintético. Faça um texto sobre a sua análise da entrevista. Análise. Aí, a gente tem a entrevista, né? O que você entende por angústia? O que você faz para resolver suas angústias? Você pode fazer com um familiar, tá? Que sai na sua casa. Ou você pode fazer também por telefone. Com alguém que você tenha mais intimidade. Que você tenha mais liberdade para tratar esses assuntos, né? Ok. Ao seu ver, compartilhar angústias com alguém é uma boa solução. Por quê? A angústia é uma necessidade, doença ou estratégia para se conseguir algo. Que relação você observa entre angústia e liberdade? Pronto. Nós vamos parar por aqui. E na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre... Ah, não. Não é não, gente. Desculpa. Peraí. Acabou. Não, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Só uma coisa. Não, é isso mesmo. A gente vai parar por aqui. E na próxima aula... Opa. Epa. Nossa Senhora. Eu fui... Peraí. Deixa eu ver aqui. 36, 34, 35, 36. A gente para aqui na página 36. Na parte da entrevista. E vai ficar para a nossa próxima aula. Essa reflexão sobre ansiedade na adolescência. O nosso próximo tópico aí. Para a nossa próxima aula. E vai ser muito legal, hein? Eu espero te encontrar aqui na nossa próxima aula. Faça todas as suas atividades. Envie todas as fotos para mim. Para que eu possa pontuá-las. Isso é uma escolha, tá? Você pode fazer. Ou você não pode fazer. Ou você pode escolher não fazer. E daí você já sabe as consequências, né? Não é uma ameaça. Não é isso. Tá? Mas o que eu quero dizer é que de acordo com aquilo tudo que a gente estudou hoje. Sobre filosofia da existência e tal. O máximo isso aqui. As suas escolhas. Você tem liberdade para fazer as suas escolhas. Mas você também vai ter que aguentar as consequências delas. Então, tome cuidado, tá? Ser livre talvez não seja uma coisa muito boa, né? Porque aí você não vai poder jogar a culpa em ninguém. Pensa nisso. Tem muita gente que gosta de ficar jogando a culpa nos outros, né? É cômodo, né? Não assumir a sua responsabilidade. Mas não esqueça. Você é livre. Tá? Vamos lá, gente. Bom, eu te encontro amanhã aqui na nossa sala virtual. Na nossa aula de arte. Isso mesmo. Ah, nossa aula de arte também me faz tão bem. Gente, obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me dar essa oportunidade de compartilhar isso tudo aqui com vocês. Tá? Fiquem bem. Te encontro aqui na nossa próxima aula de arte sexta-feira. Beijo grande. Até amanhã. Ok? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.